E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gary e vim trazer pra vocês o jogo polêmico do momento, Fight of Gods, que traz vários deuses e deuses de várias religiões, mitologias, crenças e tudo que for sagrado. Além de trazer os deuses para o museu, Zodin, Atena e etc, outros desenvolvedores queriam ir além e bem além, para não dizer uma grande jogada de marketing. Colocaram no jogo Jesus e para completar e atingir todos no globo colocaram também Buda e Moisés. Mas será que um dia terá a deliciais? Hum, com certeza o jogo vai bombar. Brincadeira, não quero ser explodido. Os cenários presentes no jogo tem referências aos personagens, como o Mar Vermelho, Olimpo e o Jardim do Éden, com o direito a Adão e Eva como telespectadores. A jogabilidade é bem simples, golpes fáceis de executar. O game possui três modos de jogo. O modo treino, para você treinar os golpes dos personagens, o melhor dos deuses. O versus, que você pode jogar com seu parceiro ou contra a máquina. E o modo arcade, que é o modo história propriamente dito. Lute contra os deuses e no final, claro, você enfrentará o chefão, com um nome bastante criativo. Boss. Este polêmico jogo foi bloqueado na Malásia, sendo acusada pelas autoridades por ameaçar a harmonia religiosa do país. O jogo índia, produzido pela Digital Crafters, se você quiser dar socos sagrados com um pedaço da cruz, ou dar pedrado em seus adversários com os 10 mandamentos, você poderá estar adquirindo um através da Steam, atualmente por R$ 15,99. E cuidado ao acertar os termos de contrato e licença, você poderá estar vendendo sua alma ao capiroto. Brincadeiras e zoeiras à parte, confira um pouco do gameplay. Brincadeiras e zoeiras à parte, confira um pouco do gameplay. Brincadeiras e zoeiras à parte, confira um pouco do gameplay. Brincadeiras e zoeiras à parte, confira um pouco do gameplay. Brincadeiras e zoeiras à parte, confira um pouco do gameplay. Brincadeiras e zoeiras à parte, confira um pouco do gameplay. Brincadeiras e zoeiras à parte, confira um pouco do gameplay. Então não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos e amigas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho